Hoje, meus amigos, começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal da Hort, é o seguinte, rapaziada. Hoje, como vocês estão vendo, mano, a gente tá no alto de uma montanha na neve. E o que eu vou fazer hoje, mano? Um experimento muito louco. Vou pegar essa neve aqui de cima e vou tentar fazer raspadinha pros meus amigos, mano. Vamos ver se vai dar certo? Mano, vou colocar a luva porque tá um frio, tá uns 1 grau aqui, ou menos 1 grau, sei lá, tá frio papilho. Thiago, quer fazer raspadas? Rapaziada, tô aqui com dois copos, vou encher ele de neve. Aqui dentro, mano, tem vários surtos, tá vendo? Pra gente conseguir fazer um sabor da neve. A gente vai pegar a neve aqui, ó, deixa a neve mais fofa, tá ligado? Aonde não foi pisado porque é uma neve nova. Então, mano, vamos fazer isso agora. O que é que é raspadinha, hein? Ó, vou pegar aqui, ó. Calma aí, ó, deixa eu me aproximar mais. Mano, acho que é aqui, ó, essa neve mais debaixo, tá vendo, ó? Nossa! A raspadinha é meu pé. Mano, vamos abrir aqui agora. Olha, caiu neve no meu pé. Você quer de quê? Vou fazer agora pra você. Então, esse é o primeiro que eu quero. Rapaziada. Pê, você pegou de onde não pisaram, né? Aham. Aham, pegou mesmo. É, tinha um tiozinho lá na frente do meu colégio que vende, era um real. E era um copo. Mano, olha isso, rapaziada. Lá no centro tem também. O centro da cidade. Mano, vamos ver se você tem. Mano, eu trouxe água pra fazer derreter um pouquinho dessa neve. Mano, olha isso aqui que gostoso, mano. Deixa eu ver. Já, 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 já. Tiago, ficou muito bom. Ai, precisa se alimentar bem. Ficou. Morde aqui, Tiago. Juro. Morde. Morde. Ficou muito bom. Eu quero com água. Eu quero a raspadinha real, Léo. Olha como ficou o chão. Só tô vendo o dono da casa ver esses copos aqui. Mano, moleque desgramado. Rosa. Devagarzinho, devagarzinho. Ô, fila da mãe, devagar. Agora ficou bom, agora, hein? Olha isso. Pode ver. Mano, eu trouxe canudinho também, vai ficar perfeito. Não, não. Bota uma vez dentro. Deixa eu fazer certinho? Vai certinho. Agra o canudinho, Léo. Vou colocar, vai. Certinho, ó. Tem que dar direito pra garganta. Agora ficou top, agora, hein? Agora ficou bom. Bota o copo ali. Vai soltar agora. Vou colocar mais. Tá fazendo certo? Deixa no congelador pra gelar. Isso. Vai. Thiago, do lado direito da minha bolsa tem canudinho. Pega ali. Quero Deus. Rapaziada, vamos pegar mais aqui, ó. Mano, olha isso, velho. Nossa, certinho. Vamos colocar aqui. Perfeito. Vamos abrir o de uva agora. Mano, vai ficar muito bom. Olha isso, rapaziada. Suco, tango, sabor uva, Thiago. Pra você, hein? Boa, eu vou colocar água agora, hein? Eita, afundando. Boa. Thiago, pra você, Thiago. Aí, tá bom, tá bom. Nossa, foi até lá no fundo. E tem mais ainda, ó. Tem um caminho pra você e mais quatro pra quem quiser. Amasiado, é isso, mano. Deixa eu ver se ficou gostoso agora. Deixa o meu canudo. Mas vamos ver se ficou bom. Deixa eu ver. Tem que colocar mais água, amigo. Tá muito... Tá muito... Olha. Tá parecendo um vinho. Não suja a minha ala. A luva é novinha. Não suja. Vamos ver. Meu irmão ficou uma delícia. Delícia. Deixa eu colocar um pouquinho mais de neve. Tá mais no meio. Boca... A gente tá se sentindo sabe o quê? Ficou muito gostoso. A gente tá se sentindo igual o boi. Andando em cima da nossa comida. Igual no pasto. É verdade. Thiago. Deixa eu experimentar. Vê. Posso experimentar? Ficou muito bom, irmão. Ficou experimentar um pouquinho também, tô com inveja. É suco mesmo. É não, ficou uma delícia. Não, ficou bom pra cacete. Ficou muito bom. É tanque com suco. Vem cá ver, vem cá ver. Tem cheddar aqui. Aqui, ó. Tem cheddar aqui, Renato. Tem cheddar aqui, Renato. Olha o cheddar. Mano, ficou muito bom, véi. Quer tomar um golinho, golinho? Toma, toma. Sai de câmera bem que não toma nada. Mano, calma. Coitado, o Renato não comprou luva, você ferrou. Se tiver quente, é só botar a cor. Ficou desse lado aqui que talvez fica mais bonito. Nossa. Ficou bom, né? Hum, gostoso. Gosto de mídia de cervo. Ah, não. O louco ficou gostoso. Caramba, ficou gostoso. Não, ficou bom. O meu irmão tá muito de nada. Tem coxinho de pelo de cachorro com pegada de... Olha isso. Não, não, foi uma boa ideia. Ah, filma aí agora que você tá aqui de novo. Sim, deixa comigo, meu amiguinho. Tadinho, você não tem que desculpar. Aqui é raspa de reterna, né, mano? Aham. Eu vou fazer mais. Faz, faz mais. Você vai levar pro seu amigo? É que eu já pisei, vou pegar daqui. É que eu achei que... O quê? Não, achei que não ia ficar bom, não. Eu também não. Eu também achei que não ia ficar bom, não. Mas, tipo, ficou suco mesmo. E com esse tanto de coisa que dá pra colocar mais água ainda. Que tá forte, gente. Tem que colocar... Tem que colocar leite condensado. Nossa. Tá muito gelada a minha mão, velho. Olha aqui. Oh! Tem que tomar uma espadinha? Uma espadinha de Pepsi. Vou tomar uma Pepsi, sim, que eu deixei congelando aqui. Mano, eu vou fazer mais, peraí. Tá congelou? Vai fazer com a de limão? Não, de uva, fazer o mesmo copo. O mesmo copo? Parece que eu tô filmando igual o Renato. Nossa. Nossa, Bruno, a Pepsi aqui agora, nesse frio. Nossa, eu estou em minuto. É o experimento deles. A tua câmera abre um pouquinho assim mesmo? Boa, né? Vamos, vamos. Vamos um pouquinho mais pra trás, Chico? Pra você sair do sol. Vai. Ó, rapaziada, vamos colocar mais água aqui. Já. Eu vou fazer uma raspadinha de Pepsi, Léo. Vai, faz, né? Ó. Tá aqui. Faz. Vou fazer uma raspadinha de Pepsi, mano. Renato, vem pro metano, Renato. Que bom. Não. Tá muito deles. Tranquilo. Ui. O quê? Direto do solo. Mentira. Mano, olha isso. Você tá tomando? Tá, eu. Mentira o que você tá tomando. Não vem nada. É muito gelo. Legal, mano. Você tá muito feliz. Você tá muito feliz. Mas o que você fala? Demais, demais. Renato! Léo. Espera aí, meu. Você tá quietinho ali, mano. O cara já tá chupando o Pepsi. Fica bom, hein? Quero não, Léo. Espera aí, meu. Pior que tá gostoso pra caramba. Pior que tá bom. Você quer que eu pegue uma colherzinha pra você? É que ficou raspadinha de verdade, mano. Ficou bom pra caralho, cara. Ficou bom, mano. É verdade. Ficou bom. Eu não tô mentindo. Ficou até forte, né? Tem que colocar mais neve. É que um suco desse é um litro. É, mas ficou bom. É, mas ficou bom. Ficou bom, moço. Rapaziada, Léo, ficou ruim. Ficou muito bom. Nossa, tô muito lento. Nossa, Léo. Se eu falar pra você agora... Asmei. Léo, se eu falar pra você que não tava gravando nada. Zero minuto até agora, mano. Não, mas na minha cabeça eu tava gravando assim. Não tava, mano. Tô zoando! Trollera, rapadinho. Léo, eu fiquei triste, mano. Nossa, eu não... Eu vou fazer de outro sabor, vou jogar isso aqui fora. Faz de outro sabor, não quero de outro sabor. Nossa, que feio. Nossa, caiu, caiu feio, né? Parece que eu queria... Deixa eu comer um pedaço desse aqui. Toma direto. Nossa, eu não tô gostoso. Aliás, eu ligo. Deus me livre. Olha o Renato. E a dor de cabeça. Mano, aquilo ali. Mano, muito bom, ué. Bom, bom, bom. Vamos fazer outro? Faz de limão, faz de limãozinho. Faz de limão agora. Bora. E? O bom que pra lavar o copo, ó. É só jogar e desjogar. Mas o formato do copo... Ah, certinho. Mano, vamos fazer com outro sabor agora. Qual? Tentar. Vamos colocar um copo aqui. Vamos fazer com esse de limão. Limão? Limão. Vai, amigo. O ruim de limão não vai dar pra mostrar a cor, né? Colocar um pouquinho aqui embaixo. Beleza. Vamos pegar aqui a neve que não foi pisada. Neve nova, neve nova. Aqui, ó. Isso, ó. Peguei no fundo, Léo. Isso. Tem nenhum animal. Isso. Que agitou aí. Aí, rapaziada. Não, de limão vai ficar bonito. Colocar aqui. De limão, mano. Isso aqui é o que eu queria fazer, meus rapaziada. Ficou muito bom. Pegar mais água. Bora, rapaziada. Peguei aqui água. Coloquei o topo do mantão. Tem minha mocha congelando. Opa, como é que eu caí? Coloquei água aqui. Vamos ver se vai ficar com gosto de limão. Vamos ver se vai ficar com limão. Mais suco, mais suco. Ah, você já colocou bastante? Coloquei tudo. Bastante. Ah, tá. Quebrou. Quebrou, mano. Tem mais? Tem mais canudito ali. Vamos pegar outro canudo. Isso. Vamos ver. E aí? Gostosoinho? Hum. Um golito. Muito bom. Um golito, então, tá? Muito bom. Muito, muito bom. Olha isso. Você viu que a gente tá tomando mesmo. Vai jogar fora, caralho. Coloca mais água. Coloca mais água. Tá acabando a água, não tá? Tá. Tá. Ficou forte, Léo. Deixa eu colocar mais gelo. Tá. Parece que eu pisei aqui. Nego do céu. Aqui tá dando uma thumb tão legal. É? Sério, viado. Vai, corta aí e vamos. Olha lá, os caras fizeram mais. Gostosinho? Meu Deus. O que quer experimentar de limão? Muito gostoso? Mano, eu tô tranquilo. Limoneto. Limonete. Isso, vamos levantar. Eeeh. E as pernas não estavam aguentando. De limão. Toma nesse aqui, ó. Isso. Bom, hein? Ô, Terno, toma tudo, ó. Não! Refeito instantâneo. Pô, Scott, tem metade de água aqui, ó. Não, tô de boa, já. Não, toma um pouquinho pra experimentar. Você vê que deu certo? Mas é que é um experimento. Pode abrir sua barraquinha de... Pode abrir sua barraquinha de raspadinha no gelo. Mano, raspadinha no gelo lá na Orange. Quem quiser comprar aqui, ó. Só gasta o Tang. Aí, ó. E bom empreendimento. Bom empreendimento. Porque o gel é de grátis. Só vai ter que vir até aqui. Vamos jogar uma bolinha, então. Muito, muito delicioso, rapaziada. Você tá doido? Nossa raspadinha deu certo. Mano, tamo aqui em Bariloche. Tamo na neve. Mano, que lugar maravilhoso. E ainda fazendo experimento desse pra vocês. É isso, rapaziada. Deu certo. Mano, não tem mais o que fazer. Olha o bagunço que a gente fez, irmão. É, Léo. Arruma isso aí. Eu vou arrumar. Tá arrumando. Dá tchau pra galera. Enquanto isso, a gente vai fazer o quê? Joga a bola. Joga a bola. Vamos. Então é isso, rapaziada. Deu certo no experimento, mano. A nossa raspadinha no gelo. Se você gostou, mano, deixa o likezão. É isso. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.